Vocês foram me visitar na Prefeitura Municipal. E aquele dia quando eu chegava lá, as pessoas, no mal, falavam o seguinte, ah, tem um monte de gente lá fazendo alcazar. E eu sempre disse, olha, alcazar para você, solicitação de direitos para eles. E eu desci lá embaixo e conversei com cada um de vocês. Alguns, e a gente compreende, com um tom mais contundente. Outros, com um vocabulário mais agressivo. Mas não seja a maldade da pessoa, mas sim a maneira como ela costuma a falar. Ela aprendeu daquela maneira. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, que quando eu fui estudar no Rio de Janeiro, Eu vou dizer uma coisa aqui. Eu vou dizer uma coisa aqui.